O nosso grande destaque de serviço 2015 é o Buffet Monterrey, um grande espaço voltado para a realização de eventos, encontros, confraternizações e momentos especiais como casamentos e aniversários. Idealizado e administrado pela empresária Rose Campos, que vem investindo cada vez mais em qualidade e excelência nos serviços, o Buffet vem, a cada novo momento, superando as expectativas do público. Com um nome que significa variedade e realeza, o Monterrey já faz parte da vida de muitos maracanoenses, que brindam os melhores momentos de sua vida neste maravilhoso espaço. A escolha do Monterrey para a celebração de momentos tão importantes só vem reforçar a certeza de que o Buffet já tem um lugar especial no coração da nossa gente. É este o resultado de quem coloca amor como matéria-prima do seu trabalho. Hoje é uma data muito especial. É uma festa de reconhecimento, é uma festa de destaque. E nessa noite tão especial, eu queria fazer um agradecimento em especial a Deus. Queria agradecer a minha família, que sem a família também não somos nada. Queria agradecer a presença de todos os convidados que estão aqui nessa noite e todos aqueles que estão recebendo esse prêmio por merecimento, por reconhecimento e por trabalho. Gostaria de fazer também aqui uma homenagem a uma pessoa maravilhosa. Aliás, ele é o idealizador desse projeto. É o Santos. Dizer que acreditei, acreditei muito na primeira vez que ele veio aqui e apostou tudo que ia dar certo. E deu. E tenho certeza que vai dar mais certo ainda. Então, gente, agradecer, reconhecer e dizer que tudo isso aqui hoje é muito especial. Muito obrigada.